Esse conhecimento, nessa área, é para poder tentar colocar alguém no debate. Vamos tentar pegar o poder da democracia americana, tal como as instituições, tal qual foi reproduzido no Brasil. Tem o executivo, o judiciário, o legislativo, e daí você tem os grupos sociais, que, através do voto, através da participação, é que estabelecer um controle sobre os poderes. Para garantir essa eficácia dos grupos sociais, eles ganham direito ao voto, direito à informação e direito à opinião, que são dessas centrais aí das democracias. E para dar consistência a esse modelo, tudo isso chamada opinião pública genericamente, para dar consistência a esse modelo, se coloca a imprensa como um grande fator de controle sobre os demais poderes, trazendo as informações, alimentando os grupos sociais, e a partir desse meio da informação e opinião, você formando conceitos para votar. Então, esse é o elemento central. Então, a democracia americana, no primeiro momento, ela consagrou um conjunto de jornais em todos os municípios, na maioria dos municípios dos distritos americanos, e esses jornais conseguiram algumas vitórias excepcionais, como acabar com o truste da Estrada Arroyo, primeiro vez o truste criado no mundo. Eles tinham se sustentável e classificados em alguns lugares, garantiam diversidade política e garantiam diversidade cultural. Daí começam as mudanças tecnológicas. Hoje, quando eu vejo alguns alunos analisando o papel da mídia, o poder judiciado de cabo a rabo. Eles pegam aquele início para a tecnologia da mídia para consagrar a liberdade de imprensa como um valor absoluto. O valor absoluto não é direito à informação, não é o direito à opinião. É a liberdade de imprensa como se fosse um ente, um filho, não um ente. Quando surge o telégrafo civil, a primeira coisa que vem inscrita são as agências de notícias. A telégrafo civil permite você criar as agências de notícias. E elas, com grande escala, começam a alimentar os diversos jornais espalhados pelo país. Você passa a ter a homogeneização do noticiário, que perde a diversidade de informação, a diversidade política. A homogeneização política e a homogeneização dos valores. E, a partir do momento que se cria a primeira agência com a prelegência internacional, você passa a ter um elemento que é corriqueiro na história da indústria cultural. Vamos pegar aqui em 1877. A gente tem a American Telegram, que é a primeira rede monopolista dos Estados Unidos de telégrafo civil. A partir dela, você queria a primeira agência de notícia, a PIN. Um grande acionista da PIN, o William E. Smith, resolve mandar a candidatura de Hartford Tides, tanto no Partido Republicano quanto depois para a presidência da República. Ele se arrega ao New York Times. E o que ele faz inicialmente? A primeira etapa. Construção da imagem e desconstrução dos universitários. Isso é recorrente. É só saber. Pegar aqui um candidato mais preparado, um candidato despreparado nas últimas eleições. Isso é recorrente. E é fácil. Quando você tem organizações complexas, se você aponta todo dia um rato negativo, você teria, pela diretora de opinião, a ideia da negatividade. Você pode pegar dez programas de governo, ele cumpre, digamos, 80% das netas estabelecidas. Em vez de cobrir os 80%, você acorda dos 20%. Ou escandaliza problemas administrativos ou escândalos reais mesmo. A segunda etapa, que é muito importante, é que nós já entramos no golpismo. A manipulação da informação. Você tinha um democrata, Samuel Alquim, que estava praticamente eleito nessas eleições de 1877. Através do controle da informação, o de todo o New York Times percebeu que havia dúvida dos democratas sobre as apurações no sul do país. Alimentou os republicanos e eles montaram lá um imenso esquema de fraude, sabendo que ia chocar menos os democratas, que tinham dúvidas sobre aquela votação. E acabou sendo eleito aí do republicano. O objetivo com alerta, esse objetivo é recorrente em todas as jogadas de vídeo. Preservar o espaço conquistado antes do aparecimento de novas vídeos. Algo que está acontecendo hoje com as redes sociais, diretamente surgindo. Então, o que é que ficou agora? O que é isso? Você deu um livro, a fraude, o século... Você deu a primeira agência de notícias, continuando a informação, você teve a primeira fraude política. E daí você tem... Quando surge o rádio... O rádio surge primeiro como algo descentralizado. A lógica do rádio eram as emissoras comunitárias, que hoje são criminalizadas. A lógica do rádio era que rompe esse controle. No jornais, o rádio surge isoladamente com tecnologia simples, na época, disseminada pelos Estados Unidos. Daí vem a telefonia. E a telefonia permite o aparecimento das redes de rádio. E daí, todo aquele conceito dos fundadores do Estado americano vai para baixo. Passa a construir as redes de rádio. E essas redes de rádio, além daquelas características das agências de notícias, que eram o Genização do Grupo Oficiário da Política e dos Valores, passa a ter anunciantes nacionais. Então, os grandes grupos empresariais passam a ser os financiadores de redes de jornais, de rádio, do país, através da telefonia e da construção dessas redes. Então, você passa a ter todo aquele modelo de televisão, a mesma coisa que quando surge a micro-onda, permitindo as redes de televisão, e daí você iria um aparato fantástico. Porque as redes de rádio de televisão dependiam do Estado, das concessões. Então, só não tinham formas de competição lá. Então, essas redes com poder que têm de influência no mercado de opinião passam a trabalhar politicamente, manipulando a informação para o seu candidato para direto, e visando preservar o espaço conquistado na etapa anterior. E daí nós tínhamos aquele modelinho ideal da democracia americana, com a imprensa cumprindo aquele papel, e isso surge nos grupos econômicos. Então, eles passam até as suas influências, pelos sistemas de presos e contra-presos, eles passam até as suas formas de influência, o Judiciário Executivo e o Legislativo, e depois através dos alunos nacionais. E assim, porque os grupos analistas são empresas, com uma lógica empresarial, e uma lógica que depende muitas vezes do Estado, dos concessores e tudo, eles passam a ampliar a influência judicial nesse sentido legislativo. E quando falo em influência internacional no Brasil, que houve todo esse conceito, digamos, o canal de transmissão era a mídia. Como já tínhamos, em 64, com o Ibarg, como as formas de opinião de jornais, que você passou a ter posteriormente. Vamos pegar, então, o que a gente faz de uma rede de emissoras, para vocês terem uma ideia dos bastidores. Ali é o símbolo da nossa maior rede, que é o Pablo. Aí é o símbolo daquele que a gente já foi imortal, mas acabou morrendo no dia que era o Roberto Marino. E aqui é o Brasil do Rio de Janeiro. Eleições de 82. Nós tivemos, nos anos 2008, uma vitória da oposição. E essa vitória da oposição repercutiu mundialmente. Já tinha, acho que era o Major Lundi, que era da SECOM, do Figueiredo, que falou que era mundialmente, porque as primeiras apurações estavam nas capitais. E as capitais eram mais impulsionistas. Então, passava a Revolução do Mundo, que era a oposição que estava ganhando. E nunca, uma esquerda que ficou parcialmente temperado, na época, através do próprio SUT. A Globo montou uma apuração internacional, um sistema de computador, a própria consulte. Essa apuração, qual era a lógica da apuração? Esse sistema tinha um algoritmo, internamente, que, na contagem, a gente tirava votos da oposição e passava para a situação. Mas você tinha uma apuração manualmente. Você tinha uma apuração manualmente, pois a competência estava acerturando aquela apuração. E a ideia do que era? Era colocar a arena na frente, desmobilizando a fiscalização da oposição. No Rio de Janeiro, nós tivemos a diversidade de limite, o César Amália, que estava com o Brasil na época, descobriu a manipulação, vai no Jornal do Brasil, põe a boca no trombone e o Brasil consegue abortar. Essa é a história conhecida. A história não conhecida é o seguinte. A apuração é nacional. Essa manipulação ocorreu em todo o país. No Rio Grande do Sul, o Pedro Chivó, o Pedro Chivó, que a derrota estava cortada por conta da apuração da Globo, desmontou o sistema de fiscalização e a arena montou, na loja da apuração, só tinha um, mas lá que não tinha roda e grande. Tudo para a arena. Se não os setores que o NDB era para ter mais votos, se tinha tantos votos anulados, como rasuras e outras mais. Então ficamos ali, Pedro Chivó, o Dançou. Foi uma fraude onde a questão da informação foi central. Quando o Jornal do Brasil percebeu, e se tinha ainda o Jornal do Brasil, não era para ele fazer uma outra coisa. Pedro Chivó não percebeu. Vamos pegar um pouquinho para a gente entender de que maneira que a Líndia atua, as características do cidadão médio num regime democrático. O regime democrático permite a verticalização, permite a sensação social, permite a queda social. Então, o cidadão, que antes já tem os clássicos da política, o professor Oéco, que pode falar melhor, que coloca essa insegurança em peça central da democracia, tanto para mover as pessoas que saem correndo, que não se acomodam, como para criar uma instabilidade monumental. Uma pessoa pode estar bem, pode estar no bom emprego, pode ter o seu patrimônio, mas sempre tem aqueles fantasmas de voltar, de perder, de conquistar. Isso é uma peça central da atuação jornalística. O medo do previsível, isso é um medo, comum a natureza humana, o imprevisível sempre, nas peças clássicas do teatro, do teatro gredito, o imprevisível é um engenheiro central. O que ele está falando em peça de teatro? Então, isso vai entender daqui a pouquinho. A instabilidade social, eu consegui acender socialmente, mas posso perder amanhã o meu trabalho. E a instabilidade econômica. Quais as formas de autodefesa do chamado cidadão médio? Uma delas, os bens de Estado. Eu sou bens médicos, porque eu nunca vou passar o capital para me sentir um turmato, para me sentir fazendo parte de um setor com o seu serviço socialmente. Um ponto importante, desde que eu vim antes, eu quero pensar de acordo com a maioria do meu grupo social. especialmente com as minhas chefias também, que é o que me garante a ascensão funcional em estruturas energizadas. Isso briga um processo dentro da jornalidade de opinião, que é o espírito de manada. Esse espírito de manada se manifesta em qualquer pessoa. Pode se manifestar no prisório da escola base, pode se manifestar em 64. Esse espírito de manada faz cerca, de agregado você se sentir acompanhado para combater aquele isolamento histórico que a economia de mercado traz, é o espírito de manada. Agora se diz que as empresas jornalísticas, da maneira do modelo americano, como são construídas e vêm para o Brasil, esse modelo, elas têm um aspecto de jornalismo, têm um aspecto de marketing, elas vendem produtos, vendem imagens, elas constroem, se constroem a imagem do médico, do público, do Brasil principalmente. Eu não sei nos anos 90, aqueles caras de Aline e outros lá, o médico ele saia com a mamada, a primeira coisa que ele fazia era contratar o assessor de imprensa. A imprensa fazia a reputação. No meio de vocês, vocês têm a reputação com a mamada, um pouco bem jurídico, a partir dos pares, mas tem uma reputação com a mamada a partir da vida acadêmica, a mesma coisa, de uma conta do livro, de um grande historiador, de uma história maior, de um grande historiador, que é a construção da imagem. Essa é a questão do marketing. E tem um aspecto também que faz parte do conceito do jornalismo, que é o entretenimento. Então, em cima dessa estrutura que mistura jornalismo com o marketing e o entretenimento, o que os jornais fazem? A dramaturgia da notícia. Pega o caso do casal que foi o pai dele, Natholi. Pega o caso dos crimes. Nós chamamos de um atalho dos Estados Unidos de sequestro do filho de educação de Deberto lá. Então, você faz a dramaturgia da notícia. E essa dramaturgia, ela segue os parágrafos do teatro. Tem que ter o bandido, tem que ter o ursinho, tem que ter o imprevisível. Isso é um aspecto, digamos, é algo que mistura a dramaturgia com o jornalismo. A escandalização. Pega qualquer fato corriqueiro e dá uma manchete de escandalismo. Pega, por exemplo, o primeiro fato maior nos últimos anos foi a capioca que foi roubada no cartão do ministro lá, como uma capioca. como uma cebada de Manchester. É para ver, você veio lá o ministro da Saúde viajou para a família e a Neuzia. Você tem todos esses fatores que, se eu facilmente percebo, percebido, escandalizam. E os grandes escândalos você não trata. E o cidadão comum tem muita dificuldade de entender a tragédia dos grandes escândalos. E você tem os negros ancestrais. Isso é parte da própria história, do ouro. Então, vamos pegar aí. Em cima dessas características do cidadão médico, o que acontece em períodos de inclusão? O que nós temos de semelhante agora, de 1974, é a implicação de inclusão social. A democracia é um processo de inclusões sucessivas. Você tem uma rapidez fechada, a mulher consegue estudar, o negro é libertado, a mulher consegue acessar à escola, a mulher consegue acessar ao voto. São fases sucessivas de civilização que vão dando uma aparência e uma musculatura para a democracia. Eu estava pegando o discurso do Jango de CCB4, que falou do Comércio da Central, visto como uma nática da educação, e é muito similar ao discurso que o Lula fez, cada qual com a sua linguagem, pelo Jango distancieiro e do Lula. O Lula, na Carta de Capital, ele virava Zurica, presidente da DRC. Sabe por que vocês estão ganhando mais do que nunca? Porque, de outra conta, tem bolsa para a gente nessa lágrima do Lula. O Jango falava na Política Central. Nós temos aí milhões de agricultores sem terra, sem poder consumir, e empresas que não conseguem vender, porque não têm consumidor. Então, a lógica, se fosse uma economia humana coerente racional, a lógica seria da inclusão como um fator de ver e ganha. mas a inclusão, ela traz problemas, é o telefone social. Ela coloca em cheque o imprevisível. Não sei o que vai acontecer aqui, toda a minha situação aqui, de classe média, e, de repente, o meu empregado está subindo, está chegando perto. e subindo a instabilidade de todos os tempos. A Europa, nos anos 20, quando você tem... o que causa todo aquele movimento fascista na Europa? Não, a urbanização e novos meios de comunicação. E daí você cria. Por que nós somos meios de comunicação? Porque se tem toda uma estrutura... Vamos pegar aqui o nosso quadro... Você tem toda uma estrutura que foi montada em cima de um status quo. uma classe média consolidada. Essa classe média consumidora de produtos da imprensa. Você tem o apoio com os grupos econômicos. Você tem a estatificação do poder que impede com a competição dentro daqueles parâmetros tecnológicos. Tem a repetição de novas tecnologias, demitindo o aparecimento de novos atores. E surge a inclusão social, criando aquela insegurança coletiva nos setores já estabelecidos. Na classe média de perda de status quo com os grupos econômicos, o PCV também tem uma nova etapa que ele quer se colocar para ser também líder da nova etapa. E daí nós temos uma discussão importante no chamado mercado de opinião. No tratamento do mercado, como se fosse um mercado convencional entre outros produtos, você tem que disputar, entregar um produto, opinião, informação e disputar todos esses grupos de opinião. do sistema jurídico, principalmente o que está, de autogedentes, intelectuais, incluídos, sindicatos, movimentos sociais e muitos de grupos. Eu não fiquei aqui apenas para dar um mais didatismo aí. Nesse mercado de opinião, você tem uma opinião pública estabelecida, aquela de já bem que é possível se integrar. Você pega hoje, então, essa classe média de hoje, era uma classe média que dos anos 60 os pais estavam no meio rural. Se pegar o movimento estudantil em 1964, eram os filhos dos primeiros incluídos, que estavam agitando, que estavam querendo mudar o Brasil e tudo mais. Se pegar os anos 70 aí, os anos 70, com toda a ditadura, com aquela concentração de venda, cria uma nova classe social dos retalústicos. Então, vai ser que, no momento seguinte, quando a economia se assinava, começa a reivindicar. Então, o pessoal que já está integrado, já tem os seus fundamentos de poder, começa a ver esse telemóvel. Pessoas surgiram. Daí, esse mercado do financeiro estabelecido, aquele que é mais interneado a mudanças, em geral, são aquelas estruturas mais burocratizadas. Onde, por exemplo, é de concurso e outras coisas, a mudança é muito lenta. Então, é o sistema jurídico, o estalento militar, você tem uma média e alta gerência. Aqui, de alguma maneira, você tem os intelectuais, os intelectuais que se consacraram em cima de um modelo anterior de pensamento. Quando mudou o pensamento, eles criam resistências também. E quem que controla, quem que dá o tom nesse mercado? Os novos exigentes. O novo mercado, o que que é? São os novos excluídos. Os movimentos sociais, os sindicatos, os excluídos. Quem que dá o tom aí? Os partidos, os sindicatos, a igreja e outros fatores. Então, a base de todos esses conflitos reside em que? Os grupos... Esse sistema aqui tem o poder. E quando eu digo o poder, por isso eu concordei essa questão dos instrumentos autoritários do Estado, da parte de 64. Olha, então, vou pegar alguns exemplos. Outro dia, depois, ele é Roberto Santomínio Braga. Ele... O primeiro concurso do BTS, o governo do segundo que me enxerga. Ele, o... e mais dois, o último, o Juvenal Osório, um artigo muito histórico da educação, do funcionalismo brasileiro. No país, só passaram, só um detalhe dos PEDOX. Com razões, porque, principalmente, o estudantino lá, em algum momento, era subversivo. Aliás, foi Roberto Santos que conseguiu que o PEDOX tirasse o método a ele. Nós tivemos em 61, um empresário venezuelano que, praticamente, construiu, como acabam, Santos Valles, que ateriu ao Jango, ao... 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 aoorters do Jango, até 1970, está a primeira vez dentro do governo são... são... julgados, sempre foram. Porque você tem instrumento de poder que não é que não está no executivo, está nessas estruturas. Os efeios policiais militares eles prenderam, bateram, aprontaram em pleno governo Vargas, de governo Juscelino, a prisão de empresários ligados à Jango, no governo Jean, até 1970 agora, mostra que é muito líquido essa questão. O Estado não é, você tem um executivo, você tem toda uma estrutura que faz. Eu acho que uma divisão, eu não sou acadêmico, eu sou jornalista, eu estou jogando os estados aqui. Essa divisão entre os grupos estabelecidos e os novos incluídos acaba subordinando toda a luta política a esse ganhado de opinião. E o que nós temos aí? Qual o fantasma que, desde os anos 20, 30, é um fantasma predilecto para pegar esses temores ancestrais aí? Continua isso. Daí que a Guerra Fria, a propaganda, as questões de Revolução Úngara, ele entrou na comunidade de 35, o fato de ser contra a família, que foi marcelada ao longo dos anos 50, 60, 70, contra a propriedade dos filmes de Estado, isso aí criou o anticomunismo como sendo um fantasma predilecto. E até que aos tempos a grande arma da mídia, onde entra a dramaturgia misturada com o jornalismo, que são os menores ancestrais. Eu vou tratar o inimigo como eu trataria o Frankenstein, o Dracama. Esses menores ancestrais têm um mito do vampiro. O que é o vampiro? É aquele adversário superpoderoso, tem um superestímulo em poder dele, e eu sou o único que pode gravar, independentemente das linhas políticas. Eu sempre tenho os fantasmas aí que eu vou defender vocês, esses fantasmas. Eu sou o único que pode gravar aquela estática com o Brasil fantasma. E a superestimação dos poderes, do outro lado. Mas, nas línguas japonesas, você tem aquele artigo fantástico do poder de Guilherme de Santos, de 60 e 80, você prevendo o golpe. Ele foi nas línguas japonesas, então não tem nenhuma expressão. Nenhuma! Nenhuma! O pessoal foi organizado, sem... E era apresentado como uma grande ameaça. Esse negócio da Guerra Fria, o professor do Dr. Temer, tem um artigo do Afonso Aintos. Afonso Aintos é um dos grandes críticos daqueles deputados aí da bancada do Deng, e ele falava, esse negócio da Guerra Fria é uma piada. Desde que o Jorge se encontrou no Quê, ele acabou a Guerra Fria. Mas a opção, que agora não fazia parte, fica alimentando, alimentando, e suponendo não mostrar energia e segurança, não em relação à Guerra Fria, mas em relação a tomar atitude. Os outros lugares devem se afastar da esquerda, voltar... O pessoal mais um todo óculos lá, ele vai acabar reverter no golpe militar. Ou seja, todo esse jogo, Guerra Fria e tudo, era um jogo de cena aqui do fundo. Ele tinha um hábito para que ela discute entre as forças tradicionais, com a mídia, a prêmica e as outras forças que surgiram. E o nível dos homens bons, aqueles virtuosos que ajudam a eliminar os inimigos ali. É um pouco para os homens. Só se alguém se focar um três. É um pouco o rato, olha, é o tapa. Isso é um ponto central, pessoal. Porque, veja bem, vamos supor que no João Alentes não entrasse nesse jogo, as atividades dele dependem de serem denunciadas pela mídia. Ou seja, você tem uma gômula de supermercado com toda a denúncia, você pega ou denúncia, se for sentença ou não. Guarda espírito e periga que eles falamos do gênero dele. Do gênero dele, lá que a mídia faz a denúncia, no dia seguinte ele começa, ela enaltece a mídia e tudo mais. O fundo é isso que precisa dizer. Os outros você não vê, não estou dizendo que todos são iguais não, mas você vê o que que a T470 criou esse implódio, essa comoção do Cachoeira. Porque você tinha a CPI do Cachoeira, onde se mostrava a vinculação estreita com a arquivista Deja. E você tinha o Cachoeira, a principal araconda do Cachoeira era assessor do João Adelso. E daí surge a história do Grão do Senhão, surge a história do Grão do Supremo, e todo esse conjunto de histórias que servem para essa dramatologia e para esse jogo de manipulação. comparar a questão, tem um pequeno gelo, 107, mas ele não entrou, que são, a mudança de matemática tecnológica. Nos anos 60 a televisão que estava vindo, você já tinha vendas de emissoras delegadas ao órgão. Lindo símbols, você permitiria o governo escapar dessa madilha. O C.P. até à frente dos jornais criando uma capacidade de mobilização da opinião pública. As pesquisas que não importam agora mostraram tanto a formação do jango e se adequar. O que conta? A marinha que veio pela imprensa na época. E, aqui, todo esse ficha da Dilma, a leveira do povo, aquela história dos dólares cubanos em carrafas de fundo, elas falam que eles estão sempre criando aquela sensação que nós temos um inimigo imensível que ela faz com o nosso governo indígena. O que está por trás? Vamos discutir. O que está por trás desse jogo brasileiro? Quando surge a internet, ela muda toda a faceta da língua. Os fundos de mídia, a piada da sociedade. Entram as empresas de telefonia e as redes sociais. E um âmbito é que ele define o que seria a estratégia a ser adotada nos Estados Unidos que se reflete no Brasil. Esse tema é sobre a solução das tecnologias. Vamos levar a luta para o campo político, como aquele fez na final, e elegeu um candidato nosso, que é a justiça dos cursos da União de Direito, devem de parte com aquela violência monumental e incorpore nos cursos de mídia, e criamos órgãos e espalhamos nas redes sociais. O Obama foi eleito na pior campanha da história americana. A primeira coisa que ele fez com os direitos foi convidado à Casa Branca, o presidente da Google, Facebook, Itaer, para mostrar a nova verdade ao divino. Aqui, o que acontece? O governista pega esse mesmo modelo, e em 2005, você vê o impacto da mídia, que acaba com aquela diversidade. E você vê todo esse carnaval. Eu escrevi um ensaio, um pouquinho, mas esse tema no meu blog, e achava que eu estava achando que viva um novo voto. Não, nós colocamos pontos em colunas. Tem um conjunto de pontos diferentes que empregam... Daí, por que que... Às vezes a gente vê que esse conservadorismo dos cursos, do Lula e da Dilma, mas por que toda estratégia consiste em que você começa a provocar, provocar, provocar. Daí, a esquerda reage. Qual é a reação, por menor que seja, é potencializada aqui para dar corpo para a estabilização, da tomada de poder pelo governo. Por isso que esse republicanismo ingênuo do Lula tem por trás uma estratégia fantástica. Se sairmos no som, isso é algo extraordinário. Parece sair da... Pera lá, um picadinho, não é? Parece sair da parte dos termos aí, a humilhante de Pernambuco, eles não aditivos vão se lembrar. Acho que ele tá aqui. Isso. Não, não. Não, não. É que nem certo fazer parça, seria melhor fechar o Supremo Tribunal Federal. Como, aliás, disse o ministro Jumar Mendes, mesmo que seja difícil a aprovação desse bom extremo, a sua proposição já é uma vergonha. Mas, não. Quem é esse cara, Nazareno Fontelli, de um PT do Guilherme? De vez em quando, um deputado, a lei, de um samba do buraco de baixo pé, é convocado para propor um impensável. Por quê? Porque o PT ficou maluco? Não. Porque isso faz parte de um movimento para criar aos poucos a tolerância da opinião pública com a sua autoridade. Faz as ameaças para o povo se acostumar e acabar engolindo no absurdo. É impressionante como a simples atuação da lei, como fez o Supremo Tribunal, via um trauma nacional, os velhos ladrões tradicionais e os novos ladrões do povo, revolucionários do Mensalão, reagem indignados. Queria acabar com o Ministério Público, com a liberdade de imprensa, como na Venezuela e na Argentina. Com essa lei, poderiam ser um novo Supremo Tribunal. será, na presidência, o Zé Dirceu, no plenário, o Jerusalém, o João Paulo Público, e todos os outros procuradores. Ok! Ah! Talvez o vão levar na costa dela. É! A velha esquerda se diz democrática para acabar com a democracia. Querem uma ditadura legislativa, que não é um piso, só um congresso fechado. O que, na vida, é que já tem gente pensando que seria melhor. Se isso também passa, seria melhor fechá-los. Então, você vê que a partir de uma lei, que é um deputado dos cursos, e um do ele, que não tem relevância nenhuma, e, a partir disso, você cria todo esse fantasma que vai deixar no Ministério Público. Então, esse é o modelo de atuação contra as questões de controle de mercado pela mídia, muitas vezes subreporta as questões ideológicas. A ideologia vem a revolta. Aplausos. 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 Aplausos.